Nós, mulheres, temos uma essência transformadora. Obrigada! Tenho trabalhado pela garantia de direitos na proteção da família e de seus valores e na inserção da mulher na política. Como seria tudo isso se não tivesse um partido que acreditasse em mim? Mas eu tenho! O Republicanos é a casa política das brasileiras. Somos preparadas para liderar. Feliz mulher! Obrigada!